Seja o sol 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 Para que Vão tratarmos o amor O amor Não se maltrata Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer então É que se vê que quem morreu Fui eu e foi você Foi sem amor Estamos sós Vemos nós Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Agora eu vou pra tua cadeira Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais Morre um pouquinho mais E ao morrer então É que se vê que quem morreu Foi eu e foi você Foi sem amor Estamos sós Morremos nós Como desliga? Em volta com vide!!!